E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Adriano do canal Card Games Brasil. Estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal, mas antes dele gostaria de pedir a sua ajuda. Pois de acordo com as novas regras do YouTube, são necessários no mínimo mil inscritos e quatro mil horas assistidas nos últimos doze meses para o YouTube começar a ajudar o nosso canal. No momento estamos sem nenhuma ajuda do YouTube. Então, peço que vocês continuem visualizando nossos vídeos, se inscrevendo no canal e deixando seu like. Quem puder e quiser compartilhar os vídeos do nosso canal, ficarei muito grato. E se você que é lojista quiser patrocinar o canal, eu ficarei muito feliz e grato em anunciar seu site aqui no nosso canal. Vamos agora ao vídeo de hoje. E aí pessoal, estamos aqui de volta para mais um Drops Magic do nosso canal. E o Drops Magic de hoje vai ensinar você a comprar avatar. A comprar avatar e também negociar outros cards com outros bots. Porque eu já ensinei a você negociar no MT Gold Traders, via site, com o GotBots, via o site combinado com a plataforma do Mall e agora só via a plataforma do Mall. Então, antes de mais nada, comentar aqui que esse rapaz aqui, não sei se para sempre vai ser, mas esse avatar aqui do Birds of Paradise, é o que normalmente você vê e você recebe quando... Vem sempre com ele, quando você cria sua conta no Mall. Pelo menos atualmente é sempre ele. Só que você recebe de brinde também essa capitã aqui, né? Lannery Stone. Não sei se é Stone o nome dela. Você recebe também ela. Só que, só esses dois. Nada mais, não tem opção, fora esses dois. Então, para você comprar vários outros como esses aqui que eu comprei, que eu comprei, você precisa fazer alguma coisa. Eu considerava assim, eu vi essa figurinha aqui lá no Mall e eu considerava que o cara era iniciante, mas nem sempre isso é verdade. Tem uns caras que parecem que gostam dessa figurinha e o cara está com muito tempo jogando Mall e é muito forte o cara, mas está jogando com esse avatar aqui ainda. Mas, normalmente, os caras bons mesmo têm um avatar diferente. Nunca tem esse avatar aqui, desse aqui que é de iniciante não, de basicão não. Então, eu vou mostrar a você como comprar avatar. Ninguém me ensinou, eu aprendi sozinho. Eu fui atrás dos bots aqui dentro da plataforma do Mall e descobri como é que faz. Então, vamos lá, iniciando mais essa dica. Então, você vai criar um Trade Binder. Eu já ensinei isso em outro vídeo, né? Você vai adicionar Binder, cria um Trade Binder e dentro desse Trade Binder você vai colocar alguma coisa para negociar. No caso da gente aqui, a gente vai colocar Tickets. Eu coloquei aqui um Tickets. Coloquei esses cards aqui de terrenos, floresta, ilha, montanha, planície, pântano, mas eu não vou negociar eles. Eu poderia até ter tentado negociar eles com esse bot que eu vou mostrar para vocês, porque ele consegue negociar essas coisas mais lixão, como a gente chama. Esses cards muito básicos são lixão. Então, eu vou primeiro mostrar a vocês aqui essa questão dos Tickets. Porque só tem um Ticket, então um Ticket normalmente não dá para comprar nada, né? E o que eu quero comprar vale mais de um Ticket. Então, eu vou adicionar alguns Tickets para ficar com certa folga para fazer negócio com ele. Então, você vem nessa opção aqui, né? Adria Products, Tickets. E vai, clica em cima dos Tickets que você tem e coloca adicionar um ao Binder aberto, né? O Open Binder. Então, você vai adicionar um Ticket. E só vai ou adicionar todo mundo ou adiciona de um em um. Não tem outra opção aqui. Deveria ter uma opção para você adicionar só alguns, né? Mas não. Ou você vai adicionar de um em um ou adiciona todos que você tem. Nessa época eu tinha 95. Hoje eu não tenho mais 95, não. Aí você vai, adiciona e depois vai nessa opção de Trade. Eu coloquei só um porque eu acho que na questão eu tinha... Eu sabia que ia ser barato porque eu já tinha comprado alguns, né? Acho que a questão é essa. Então, aqui você vai e vai colocar Avatar. Eu estou mostrando Avatar porque eu quero mostrar a vocês como fazer, realizar essa compra de Avatar. Quando você coloca Avatar ali na busca, aí nessa aba Trade, só aparecem essas duas opções aí. O GATBOTSFOILS2, mas ele aparece porque o nome desse card aí é GizHeartSansAvatar, que custa 11 ticks. Quer dizer, é um negócio caro. Eu não sei o que é. Deve ser uma carta mesmo comum. Uma carta não tão comum, porque 11 ticks, né? Não pode ser tão barato assim. E aparece esse bot aí, que é o E-Casual Trade. Esse E-Casual Trade, vocês estão vendo aqui. Ele compra e vende cards raros, comuns e incomuns, avatars. Aí, ó, foi por isso que eu encontrei avatars, foil e boosters. É o E-Casual Trade. Provavelmente tem mais, mas quando você faz essa booster, como eu falei, que eu quis, era procurar Avatar, foi esse que eu nunca encontrei. Mas como eu já vi vários avatars diferentes dos que eu comprei e dos que eles têm, então acredito que tem mais uma forma de comprar. Só que eu só encontrei essa. Então aí eu vou e clico aqui, que eu quero negociar com ele, né? Pronto, agora eu vou clicar na opção aqui de Trade, de negociar com esse rapazinho aqui. E aí aparece o Trade Request. Aí eu clico na opção Trade Binda e dou um OK, né? Trade Binda é aquele que eu abri e coloquei um ticket só, né? E fora que ele tem. Aí você fica vendo que tem a opção aí, Waiting for Casual Trade to Accept your Trade Request. Ou seja, a gente está esperando para esse bot aí aceitar o nosso pedido. Você vê ali a opção que eu estou mostrando, Open. Como ele está Open, é porque ele está aberto a negociação. Isso quando ele está Busy, aí ele está fechado. Vocês vão ver que quando ele aceitar, vai ficar Busy lá, ó. Ficou Busy agora. Vocês olharem aqui, ó. Ficou Busy. Aqui bem em cima, ó. Ficou Busy. Vai abrir essa janelinha da negociação, né? E eu vou colocar... Vocês vão notar que vai dar uma travada. Vai dar uma travada porque nessa época aí eu estava com processador ruim. Eu tive que fazer um investimento, trocar processador, trocar memória, aumentar processador, aumentar memória. Só aí eu gastei quase mil reais. Só para melhorar e investir no canal, né? Então é mais um dos motivos que eu mostro e peço sempre a sua ajuda. Com likes e compartilhamento de vídeo. Exatamente para aumentar o número de inscritos. E finalmente atingir aquela meta de mil e conseguir a gente começar a ganhar alguma coisa. E o YouTube ajudar a gente. E quem sabe, alguma loja começar a patrocinar o canal. Então eu vou dar uma pausa. Vocês estão vendo que está demorando e vai demorar um bom pedaço. Então eu vou dar uma pausa e depois eu volto, depois que terminar esse travamento aqui. Vamos lá. Pronto. Destravou. Mas não destravou tanto assim. Vocês estão vendo que está demorando a carregar exatamente as figurinhas aí. As fotozinhas dos cards. E normalmente não aparece tudo. Você está vendo aqui que eu estou marcando a opção pauper. Então só vão entrar cards de pauper. Só jogam em pauper. E aí eu vou colocar outras opções aqui. Outros produtos. Para quê? Nos outros produtos tem exatamente a opção que eu quero. Que é a avatar. Olha os avatars que eles têm. Então são os avatars que eles têm. Não são tantos. Como eu falei. Eu já vi vários outros. Já joguei com muita gente no mall que tem vários outros avatars. Então com certeza. Pela lógica. Não é só eles que tem avatar para vender. Eu vou mostrar aqui como é que você faz a compra. Você clica no avatar e bota adicionar 1. Aí eu adicionei 1. Você vai ver aqui o preço dele. Ele está mostrando. Você vai receber 3. 3 o que? 3 tickets. O valor desse avatar é 3 tickets. É muito caro para um avatar. Eu comprei um bolo de avatar. Eu acho que não deu 3 tickets. Eu comprei bem os 50 avatars. Só esse aí. Que esse é um avatar que pouca gente tem. Aí como era caro. Eu peguei e removi. Também era só mais para mostrar a você. Como é que a gente realizava a troca. Aí mostrou que eu ia receber 3 tickets. E mostrar até o que eu ainda tinha de crédito com eles. Eu tinha essa bicharia aí. 0,096. Ainda de crédito nesse bote. Ou seja. Quase. 10 cents. Quer dizer. É muito pouco. Não dava para nada praticamente. Por isso que eu tinha que ter esse valor de... Acrescentei esse valor de ticks. 1 ticks no caso. Para comprar o que eu vou comprar agora. Que é exatamente. Eu mostrando outra forma de você fazer compra. Além daquela do MT Gold Traders. E aquela do GATBOTS. Então seria dessa forma. Você vai no bot. Como eu fiz. Fui nesse bot aqui. E vai escolher as cartas. O ideal é que você já saiba quais são as cartas. Porque esses bots tem limite de tempo. Como eles tem limite de tempo. Se você passar muito tempo para negociar com eles. Eles vão te dar uma ameaça. E dizer. Faltam tantos segundos. Feche o negócio. Não sei o que. Se você não fechar. Aí o que acontece. Simplesmente eles fecharem a negociação com você. Aí eu coloquei aqui. Errado. Swamp. Era com M. E aí eu vou corrigir. E exatamente porque nessa época. Eu estava querendo comprar uns pântanos. Porque eu só tinha uns pântanos que eu ganhei. Fora exatamente aqueles que vocês viram no começo. Eu já estava abusado daquele Fuarte que tinha ali. Que foi o que eu ganhei quando abri a conta do Mall. E aí eu comprei 20 pântanos. Aí eu comprei 20 ilhas. 20 montanhas. 20 planícias. Comprei 20 de cada um. Os que eu achei mais bonitinhos. E que não estavam muito caros. Porque tem uns que são caros. Apesar de não serem assim. Nada de excepcional. São caros. Principalmente os que tem um simbolozinho. Que vocês vão ver daqui a pouco. E que tem escrito PRM. Esse PRM. Pelo que eu pesquisei. São cards promocionais. O PRM é como se fosse a sigla de promotion. Aí esses cards promocionais. Os promotions. Mesmo de terreno. São bem mais caros que o normal. Enquanto a maioria desses terrenos aí. Sem ser promocionais. São abaixo de 0. Até alguns. Abaixo de 1 cent. Abaixo de 1 cent. Esses promocionais não. São na faixa de 1 dólar. 1 tix. Quer dizer. Esse aqui é. É porque eu digo centis. Mas na realidade é 0,01 tix. E 0,01 tix. Não é a mesma coisa que 1 cent. É um pouco diferente. Você vai ver aqui. Que eu cliquei nele. E está mostrando que o valor que eu vou receber é 0,95. E ele já puxou para dentro da negociação aqui 1 tix meu. Quer dizer. O meu tix. Eu só ia comprar só esse terreno. Porque ele é exatamente esse PRM. É um card promocional. Um terreno. Pântano promocional. Fóio também né. Muito bonito por sinal. Mas por 1 tix. Eu achei caro. Se eu fosse comprar 20 pântanos desse. Era 20 tix. Aí eu fosse comprar 20 de cada. 20 terrenos de cada tipo. 20 monté. 20 ilha e tudo mais. Ia dar 100 tix. Só de terreno. Aí. Eu não achei que valeria a pena. E fui pegar uns mais baratinhos. Vocês vão ver aqui. Como os preços desses outros. São bem melhores. Para você fazer o negócio. São bonitos. E para mim. Muito melhor do que aquele tique. Aquele fuarte. Feioso. Para mim é feioso. Eu estava enjoado daquele fuarte. Que eu recebi quando abri a conta. Então eu preferi fazer isso aqui. Quando você. Vai clicando. E vai adicionando. Vai aparecendo aqui do lado os valores. Aqui do lado esquerdo. Direito. Vai aparecendo os valores que você está devendo. Você vai receber. 0,027. Ou seja. Menos de 0,03 tix. Aqui é em tix. O valor. Eu tinha 0,096. Até aqui. Eu poderia comprar. Só com meus créditos. Da minha compra anterior. Que na compra anterior. Eu tinha comprado. Os avatars. Eu tinha comprado. Montanha. Ilha. E tudo mais. Foi nessa. Outra compra anterior. Que eu descobri. A questão do limite de tempo. Porque eu passei muito tempo. Vocês veem. Qual a quantidade de termos. Que eles tem aqui. De pântanos. Ele tem essa quantidade tão grande também. De planície. De ilhas. De montanhas. E você vai procurando. E vai escolhendo. Ah eu quero essa. Não quero essa. Aí você clica nesses PRM. Eu cliquei em várias PRM. Aí o preço aqui. Em tix ficou gigante. Não posso escolher essas não. Com esse simbolozinho. Eu decorei o simbolozinho. Aí não colocava mais nenhuma PRM. Mas nisso. Eu perdi um tempo danado. E como eu perdi muito tempo. Aí já vinha com aquela ameaça. Eu setei tantos segundos. Para concluir a compra. Senão você vai ser fechado. A negociação vai ser fechada. Vai ser cancelada. Aí ele cancela a negociação com você. Aí você vai ver aqui. Que já está dando. 1,47 tix. Só por que? Exatamente. Por causa que tem um. Dois. Se eu não me engano. É exatamente. Dois pântanos promocionais. Exatamente esse do sinalzinho. Desse simbolozinho. Que eu estou mostrando para vocês. Cada card era 0,72 tix. Ou seja. Os dois. Davam 1,44. Então por isso ficou esse valor alto. Aí de 1,47 quase 48 tix. O que é que eu fiz? Eu retirei. Removi ele. E vou escolher outro. Para não gastar tanto. Eu queria que o valor ficasse baixo. Aí ele vai atualizando aqui embaixo. Se vocês notarem. A barra aqui. Eu devia ter puxado aqui para baixo. Os novos valores estão lá embaixo. A barra está subindo. É porque os novos valores. Que estão sendo colocados. Estão lá embaixo. Daqui a pouco eu vou puxar lá para baixo. Para ver. Quanto é que está o valor atualizado. Mas não está mais 1,47. Porque eu tirei aqueles dois. Que aqueles dois sozinhos. Eram 1,44. A maioria aqui. Isso é bem baratinho. Se você olhar. Os outros. 0,009. 0,009. Ou seja. Nenhum. Nem 0,01 tix. É muito barato. Vamos chamar o 0,01 de 1 cent. Que é praticamente isso. Então 1 cent. Não é nem 1 cent. Não é nem 1 cent. E olha aqui que eu escolhi. Foram 2. 2 vezes esse valor. Ou seja. Quase 2 cent. Quase 2 cent. Ou seja. Nesse preço aí. Dá para comprar praticamente. Sem terreno. Sem terreno. E se quiser tudo diferente. Eu estava comprando de pares. Eu estava comprando de pares. Tem uns mais bonitinhos também. Que são legais. E que. E que eles não são tão caros também. Mas também não são. Tão baratos. Como esses aqui. Esses aqui são. Bem baratos. Né. Então era só isso mesmo pessoal. Então se você gostou. Você já sabe né. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. Se você já não for inscrito. Deixe o seu like. E ative o sininho. Para receber as notificações. Dos próximos vídeos. E é isso aí. Valeu. Até a próxima aí. Fui.